Olá Fasvelha, eu sou outra vez aqui, outra vez, era só para apresentar aqui um amigo meu que é o Miguel. Olá pessoal, estávamos aqui na minha futura escola, outra vez, os meus amigos estão aqui mas eu tenho que ir embora, agora era só para apresentar o que eu queria, está ali a Noemi, é uma chata, é uma chata, fui!